As mina de SP, fuder é tudo foda Ela é foda, ela é foda, ela é foda Ela fumou maconha em cima da piroca Faz minha pica de brinquedo O velho aqui eu sei que você gosta Faz minha pica de brinquedo O velho aqui eu sei que você gosta Então pega e aperta e coloca na boca Vai, tira e coloca na chota Aperta e coloca na boca Vai, tira e coloca na chota Aperta e coloca na boca Vai, tira e coloca na chota Então desce pro meu bonte Segura o copo na mão Então desce pro meu bonte Segura o copo na mão Vai, vai, vai bundinha Desce, desce, vai bundão Vai, vai, vai bundinha Desce, desce, vai bundão Vai, vai, vai bundinha Desce, desce, vai bundão Vamos novinha Apera nessa fada que eu tô lá no aço Vai, então vamos novinha que hoje arranca o seu cabaço Vai Vai, vai lá com o babaco Tá fudendo dentro do barraco Vai, vai lá com o babaco Tá fudendo dentro do barraco Caralho, tá fudendo dentro do barraco Ela quer me seduzir e pira porra da puta Quer fuder logo com o bonte Hoje quer fazer loucura É sexo na rua É sexo na rua Joga calcinha de lado que meu bonde te machuca É sexo na rua É sexo na rua Joga calcinha de lado que meu bonde te machuca As mina de SP Fudendo é tudo foda As mina de SP Fudendo é muito foda Ela é foda, ela é foda, ela é foda Ela fumou maconha em cima da piroca Faz minha pica de brinquedo Ou mulher que eu sei que você gosta Então pega e aperta e coloca na boca Vai, tira e coloca na chota Aperta e coloca na boca Vai, tira e coloca na chota Então desce pro meu bonde Segura o copo na mão Então desce pro meu bonde Segura o copo na mão Vai, vai, vai bundinha Desce, desce, vai bundão Vai, vai, vai bundinha Desce, desce, vai bundão Vai, vai, vai bundinha Desce, desce, vai bundão Vamo novinha, pegar essa fada Quando te arrago o aço Vai, então vamo novinha Que hoje arrancou seu cabaço Vai, vai lá com o babaco, nós fudendo dentro do barraco Ela quer me seduzir e me na porra da puta Quer fuder logo com o bote, hoje quer fazer loucura É sexo na rua, é sexo na rua Joga calcinha de lado que meu bote Te machuca, é sexo na rua É sexo na rua Joga calcinha de lado que meu bote Te machuca